Ia ser assassinato mesmo. Ele cria uma história mentirosa envolvendo a minha filha. E aí começou, enfim, isso me tirou de sério. Foi um momento fácil. Logo depois que eu apresentei a exceção de suspeição dele, no caso do... Não sei se foi do Eike. Do Eike Batista. O escritório onde a mulher dele trabalha é devagar do Eike. Ele inventa uma história envolvendo a minha filha, que é advogada. Porque a minha filha advogava na parte penal para uma empresa da Lava Jaca. Minha filha nunca advogou na área penal. Ela saiu de sério. A minha intenção é eu fui armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Desisti e avisei que eu não estava passando bem. E chamei o meu vice para fazer a sessão para mim. E fui embora. Ele estava na antessala da sala de sessão. Foi a mão de Deus. Não, ele estava na sala. É a sala onde fica o lanche, né? Que fica na entrada da sala de sessão. Aí eu vi, olhei. E aí veio uma... Foi a mão mesmo. Cara, assim, eu sou um sujeito que... Eu não incomodo de apanhar. Ela me bateu à vontade. Agora, eu tenho uma filha. Se você for o pai... Eu sou um sujeito. Eu sei. Eu não sei.